Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje segunda, 19 de fevereiro na novela Elas por Elas, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse para você. Depois do barraco promovido por Helena e Miriam, onde a bandida diz que a Helena já havia cometido um assassinato, Giovanni em choque cobra respostas da mãe, que disfarça e diz, Eu não sei do que essa louca está falando, vocês vão acreditar nas coisas que essa chantagista fala? Nisso Giovanni é obrigado a concordar, já que está diante de duas mulheres completamente desequilibradas. Ele diz, ok mãe, mas eu quero deixar bem claro, que só vou apoiar o seu retorno à presidência da Elane, depois que você fizer um tratamento sério, ir a um psicólogo, psiquiatra, seja lá o que for, mas tem que procurar ajuda para essa loucura toda. E eu espero realmente que tudo o que foi dito aqui, seja uma grande mentira da Miriam. Mais tarde, Marcos está conversando com a Isis, quando no meio da conversa ele diz o dia do seu nascimento, a moça acha engraçada a coincidência de ser a mesma data e idade do ex-namorado Giovanni. Marcos acha estranho e pensa logo na Miriam, que diz ser sua tia, ele decide então dar uma investigada em seu passado. Logo depois, René se prepara para um passeio com Rico, quando Érica avisa que Wagner está passando mal. A mulher realmente fica entre a cruz e a espada, sem saber se ajuda o ex-marido doente, ou se sai com o novo namorado. Enquanto isso, Lara já está cansada da vida que está levando, e decide que vai investigar o Roberto. O que a advogada quer, é ver se consegue provas contra o ex-sócio, para conseguir tirá-lo do escritório e da sua casa, e voltar a ter tudo que é seu de direito. Logo em seguida, Sérgio conhece Marcos, e fica impressionado com a semelhança do rapaz com o Bruno. Ele fica bastante abalado em conhecer o verdadeiro neto. Já vi que depois de conversar com o irmão, e saber que ele está sem emprego, e devendo um dinheiro para Cris, sua antiga namorada. E que a moça está cobrando o valor, já que agora ela ficou pobre e está precisando da grana, conta para Márcia que Tony está com dificuldades financeiras. Depois, Érica desce para conversar com o Rico, e dizer que a irmã está cuidando do Wagner, que realmente está passando muito mal. Acontece que o Edu chega na porta do prédio, e não gosta nada de ver a ex-mulher conversando com o policial. Em seguida, Mário continua a sua investigação sobre a morte do Bruno, acontece que a Lara ouve algumas conversas dele com a Natália por telefone, sem saber que é amiga contratante. Ela tenta tirar algumas informações do namorado, porém o detetive diz que é confidencial, que ele não pode contar quem ela é, o que deixa a advogada com ciúmes dessa misteriosa cliente. No final, Marcos fica muito desconfiado da história da troca dos bebês, ele continua a sua conversa com a Isis, e agora o rapaz quer saber o que a amiga sabe sobre a Miriam, a enfermeira que trocou os bebês há 25 anos atrás. Quem você acha que é pior, a Helena, o Sérgio, a Cris ou o Roberto? Deixe nos comentários, e não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!